Vamos lá, então como eu falei, eu usei a GSI por 5 meses, a GSI Lineage OS, então eu comprei meu celular, esse celular aqui, eu acho que todo mundo já viu ele, esse Motorola G52, eu comprei ele e eu 3 dias depois, eu acho que nem deu 3 dias, deu 2 dias, eu já botei uma custom home, perdi a garantia e tal, mas eu queria fazer teste, todo mundo falava e tal, eu pensei, vou ter que instalar isso para ver como funciona, então eu não achei uma custom home, mas eu fui através do GSI que eu consegui utilizar o Lineage OS. Vamos começar pelo contra aqui pessoal, primeiramente contra que eu achei da GSI no meu caso, não é todo mundo que vai ter esses problemas aqui, são variáveis, pode ter gente que não tenha problema nenhum, pode ter gente que tenha problema até na parte da digital ali para desbloquear celular e tal, então vai depender do aparelho, é testar galera, é testar para ver se vai rolar ou não. Sem apps de banco, e não só bancos, ele não vai rodar por exemplo um Uber e 99, não vai ter apps de banco, Uber e 99, Jeff, mas vai funcionar o Nubank por exemplo? Funciona, você vai conseguir usar o Nubank ali, mas não mandar Pix por exemplo, justamente porque ele vai abrir o PP, você vai conseguir se logar, só que você não vai conseguir se autenticar com aquela porcaria lá de privacidade, é fere a privacidade para caralho, mas você fazer o escanamento facial ali né, então você vai ter que botar o seu rostinho perto, longe, e nessa etapa ele não consegue se autenticar, então você vai conseguir ver ali seu saldo, ver se recebeu um dinheiro, alguma coisa assim, mas você não vai conseguir fazer Pix, nem transferência, nem nada do tipo, beleza? Então o Nubank funciona, mas não consegue fazer nada, é o único banco que eu uso aqui nesse celular para dar uma olhada, é o Nubank tá? Então o Nubank, Uber, esses caras aí não vão funcionar tá pessoal? Bom, eu tive problemas também na execução do Bluetooth, vou botar só Bluetooth aqui, quebre o Bluetooth, e fone de ouvido, eu já tive problema de início, fiz instalação, o Bluetooth não funcionou, porque eu tinha um fone de ouvido via Bluetooth, não funcionou, não fazia conexão com uma caixa de som que eu tenho aqui Bluetooth, então ele não conseguia se conectar, e o fone de ouvido, ao plugar o fone de ouvido, eu não conseguia utilizar o fone de ouvido. O jeito mais fácil aqui que eu consegui, inclusive até documentei isso, como foi o processo para fazer isso aí funcionar, creio que muitas pessoas vão ter esse problema, foi ir no Treble Settings e corrigir por lá, ele vai ter lá um botão para de áudio, algo do tipo, eu documentei isso aqui, tá? Tá lá na minha wiki, zackgf.com.br barra wiki, então você vai lá, marca umas opções, duas ou três opções, reinicia o celular, e o Bluetooth e o fone de ouvido vão estar em execução. Terceiro ponto aqui, tá? A minha tela é de 90 Hz, ela funciona em 90 Hz, então eu uso em 90 Hz, consomo mais bateria, só que eu gosto de 90 Hz, se tem 90 Hz eu vou usar 90 Hz, né? E ele por padrão vem em 60, ah Jeff, mas é para não conseguir bateria. O padrão dele é esse, para você fazer uma configuração não é tão simples, você tem que ir lá no Treble Settings também, uma opção que o projeto do PHH ULSON, acho que é ULSON, uma coisa assim, ele disponibiliza, né? Você vai ter que ir lá e ajustar essa opção de rate aí, de FPS, e botar para 90 ou 120, enfim. Então ele vem para o padrão em 60, no meu caso. Aí eu tive que ir lá, mexer e tal, para conseguir entrar em 90 Hz. Já nos sistemas mais moldados, por assim dizer, você clica no ícone lá e já altera e deu, tá? Numa GSI, até o dia de hoje, presente momento, não tem essa opção, você tem que ir lá no Treble Settings para fazer ajuste. Travamento. Eu tive muito travamento em apps em background. Com uma Stock Room, tá? Eu não tive muita experiência com a minha Stock Room, porque eu dei uma testada ali por três dias só, e aí eu já botei uma GSI, né? Aquela coceira no rabo, né, mano? Eu pensei, vou botar esse negócio. Então eu não tive muita experiência, mas esses três dias que eu tive de experiência, eu não tive travamento, apesar que o estoque do Motorola é... Não sei uma palavra certa aqui para ninguém se ofender, mas é muita coisa, muito aplicativo. Isso não tem nem como discutir, é muito aplicativo que vem ali no Motorola, nesses estoques aí, de qualquer celular, tá? Vem muita coisa. Mas eu não tive travamento justamente porque ele é moldado para o celular. Já com a GSI eu tive travamentos, tá? E bastante. Então quando eu abria bastante aplicativos, deixava em background, que eu tenho essa necessidade de deixar coisa em background, que eu acho que eu vou utilizar, então ao carregar, sei lá, X abas, apesar que a gente pode limitar isso também no Android, mas ao carregar X abas ele começava a travar, velho, ele travava pra caralho. Aí eu tinha que fechar as abas e ele voltava. Apesar que o meu celular não é tão ruim, né? Ele tem 4GB de RAM e tal, um octa-core e tal, ele não é tão ruim assim, né? O celular 2022 é um intermediário, mas era intermediário, eu acho que todo dia está lançando uma coisa nova, velho. Acho que já é um de entrada, deve estar valendo 200 reais já. Então ele travava, tá? Em aplicativos em background. Eu tive esse problema. Por último, feito por pessoas aleatórias. Não é um projeto. Projeto Lineage, OS, papapá, Forge SE. Porra, gostou do inglês, né? É projeto XXX, tal, tal, tal. Não existe isso, tá? O projeto mais grande que a gente vai ter é justamente do PHU, som. Esse é o projeto maior que a gente tem. Normalmente o pessoal pega daqui, tá? Do PHH, vou chamar só de PHH. O pessoal pega daqui, forca e cria o seu próprio sistema. Então não tem um projeto oficial de SE. É feito pela comunidade, tá? Jeff, mas isso não é problema. A gente usa sistemas operacionais que são feitos pela comunidade, DEB e tal. Beleza, ótimo. Eu acho legal isso, tá? Mas o problema é que é uma pessoa aleatória, né? Então um celular tem mais coisas que um computador, né? Justamente por ter câmera e tal, localização. Então é complexa a parte, né? Tem gente aqui que é meio assim, mas a gente acaba testando. Deixa eu mostrar aqui a wikizinha. Então aqui tem os projetos do AOSP do próprio PHH. E a gente vai ter as GSCs que são feitos pela comunidade, ó. Aqui é um Android oficial. Um oficial aqui é feito por pessoas aleatórias, tá vendo? Cada um aqui. Ó, o CRDroid feito pelo Nazim. O Alphadroid por outra pessoa. Aqui o iOS feito pelo Nazim também. Ele compilou ali, gerou pra... Botou as... A parte das purpurinadas, né? Pra ficar parecido com o AOS ou o CRDroid. Então tá vendo cada pessoa aqui. O Andian, ele mantém o Lineage OS. O TD-Based e o Lite, né? Ele tem, eu acho que, mais a mais sistemas que ele mantém. Então são pessoas que vão mantendo e criando, tá? São feitos por pessoas aleatórias. Não que eu... Eu desconfio das pessoas. Só que, como eu falei, como que é feita a parte de segurança deles? Será que é tudo feito ali com chave privada pública? Eles têm um esquema pra gerar essas... Deve estar público ali, obviamente, né? Até o código-fonte. Mas eles têm um esquema, um script pra gerar. É seguro e tal. Tem essas questões, tá? Já num projeto tipo a Onlineage OS. Ele já tem ali uma marca, um projeto a zelar, tá? Então é outra coisa. Então, eu fiquei meio assim com o pé atrás, tá? Justamente nessa questão aí. Quais são os prós aí que você achou nessa GSI, tá? Bastante coisa, tá, pessoal? Uma coisa que é a primeira questão. São afinitas as possibilidades, né? As possibilidades de apps via FDroid. São finitas. Óbvio que não é infinito porque uma hora acaba, né? Mas são finitas as possibilidades de apps que existem no FDroid. Você vai achar muita alternativa legal, tá? Lá no FDroid. Ah, eu quero pra YouTube. Você vai achar um Spotify. Você vai achar também aplicativo pra isso. Ah, Jeff, eu quero aplicativo pra Z. Você vai achar também. Então são finitas as possibilidades de aplicativos, tá, pessoal? Isso que é o legal. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês alguns apps aqui. Então a possibilidade... O FDroid é uma alternativa ao Google, tá? A Play Store lá do Google. Então ele tem uma... Cara, tem muita aplicativa aqui, galera. Mas muito, tá? Tem por categoria. Enfim, cara. Eu não conheço tudo aqui. Eu tô pra conhecer ainda aplicativos do FDroid, tá? Jeff, eu não quero... Eu não sei se eu instalo uma custom ruim e tal. Cara, dá pra instalar no seu Androidzão normal o FDroid, tá? Se você gosta de software livre. Se você gosta dessa parte aí de código aberto, tá? O pessoal que se dedica bastante. Faz um teste no FDroid, tá? Tem muita coisa bem legal que você nem conhecia. Principalmente self-hosted, né? Então você vai lá, hospede o seu próprio servidor e vai lá e consegue acessar o app e tal. Cara, é muito legal. Então tem uma série de dispositivos, tá? Eu enchi o meu celular com esses app's aqui. Testando e vendo o que que é, o que que faz e etc. Tá? Então... É bem legal o FDroid. Ele tem muitos repositórios que você pode adicionar. E se você preza, então, pelo software livre e código aberto, faz instalação pra você testar. É bem simples de fazer a instalação. Então, deixa eu botar aqui, ó. Vamos fazer uma busca aqui. Pelo que pés DX, eu acho que é o DX. Vamos fazer a instalação dele. Ele é bem simples, tá? Beleza. Vamos instalar. Ele vai permitir aqui, né? Instalamos. Eu acho que ele não vai mostrar a tela. Ó, então... Bonitinho. Ele não vai conseguir mostrar a tela aqui. Porque ele é bloqueado, tá? Por padrão. Então, aqui você tá vendo que a tela do... Que pés DX, ele tá funcionando, né? Funcionando ali. Não vou... Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas a tela aqui tá pretinha porque ele não consegue mostrar, tá? O ante... Ponto 2 aqui agora. Aurora Store. O Aurora Store aqui, galera, como eu falei, é um front da Play Store. Do Google, né? Play Store. É um front. Então, você... Tudo que você tem na Play Store, você vai ter também no Aurora Store, tá? Então, ah... Jeff, eu peguei o Lineage OS. Porque ele vem sem Gaps, né? Gaps é o Google Apps, né? Ele vem sem nada. E você vai ter que baixar o FDroid, porque ele também vem sem FDroid. E aí, pelo FDroid, você pode baixar o Aurora Store. Então, se você precisa, necessita de um WhatsApp, como eu, se não apanha, você pode baixar pelo Aurora Store. No FDroid não vai ter, porque o FDroid só trabalha com software livre, né? Então, você consegue baixar pela Play Store. Perdão, pelo Aurora Store, tá? A Play Store, ela não consegue executar ali, se eu não me engano, por causa que o Lineage OS, ou qualquer outra GSI, ou uma ROM oficial, que não tenha Gaps, não vai conseguir executar. Aí você pode usar o Aurora Store. Então, praticamente tudo funciona, tá? Aí, vai dependendo dos aplicativos, tipo Uber, banco, etc. Esses caras não funcionam, eu já comentei com vocês aqui na parte do contra, né? Enfim, a Aurora Store é bem bacana. Alta aprendizagem. Você vai ter uma alta aprendizagem usando uma ROM aí, ou uma GSI, tá? Eu vou estar falando GSI agora, então vamos falar GSI. Mas você vai ter uma alta aprendizagem, justamente porque tem muito problema que você pode aprender e ver alternativas. Hoje eu aprendi uma coisa aqui, tá? Eu vou falar isso logo, logo pra vocês. Eu aprendi um... Eu tô estudando esse aplicativo, mas eu nem sabia que tinha essa alternativa. E eu achei interessante, e eu quero ver se posso ajudar em alguma coisa nesse aplicativo aí. Melhor segurança. Melhor segurança e também a gente vai ter privacidade, né? Óbvio. Justamente por ele não vir com Gaps, né? Então, Gaps, Facebook, a gente sabe que essas Stock Rooms aí, tá? Que vem com o seu próprio celular quando você compra, ele vem com muitos aplicativos que ferem a sua privacidade, né? É mesmo... Tenta instalar o Facebook aí, ver se você consegue. Você consegue desabilitar, mas ele fica lá executando, enviando dados sempre, tá? Então é uma coisa dos infernos aí. Sempre ele vai estar executando. Então vai ferir a sua privacidade, fere a sua segurança. E a gente sabe que isso aqui, cara... Tá, galera? Um celular, ele é uma coisa que... Ele é um rastreador móvel, né? Ele tem uma série de coisas aqui. Tem câmera, né? Câmera em todo lugar agora vai ter. Frente e trás. Daqui a pouco vai ter embaixo também. Tem microfone, localizador de GPS, tem um monte de coisas. Então é complicado, tá? Então o que a gente conseguir reduzir pra ter mais privacidade e segurança, ótimo. Então começando pelo sistema operacional. Ok? E aí a gente tem as Far Day Bag. Eu já falei, fiz vídeo sobre isso. Eu tenho também. Far Day Bagzinha. Tá? Já fiz vídeo sobre isso que ele vai bloquear os sinais aqui, tá? Eu uso o celular quando eu saio dentro dessa Far Day Bag. Isso é uma proteção extra, né? Então se eu não quiser usar ali pra não ficar pingando em antena, etc. Eu uso a Far Day Bag. Outra coisa que eu vi aqui, tá? Nível de bateria pode ou não durar muito tempo. Por que eu falo isso? Eu vi muitos relatos na internet com o pessoal falando do nível de bateria de não aguentar muito tempo, tá? Então o tempo ali de que a bateria ficava carregada era pouco tempo. No meu caso ele teve um aumento, tá? Esses três dias que eu usei o Stock Room. E eu usei mais tempo, porque eu vou falar isso mais depois aí com vocês. Mas eu usei esses três dias. Na Stock Room, tava se adaptando. Por causa da inteligência que tem no celular e tal, ele vai se adaptando ao seu uso, né? Mas ele durou no máximo 24 horas. E depois com a Line EGOS GSI, tá? Ele tava durando em média 37 horas de bateria. Levando em consideração que eu tenho um uso básico ali, né? Intermediário, eu não jogo, eu não faço esse tipo de coisa. Mas ele durou 37 horas. Essa era a média que ele durava. 34, 35, 37. Então foi bem legal isso, porque realmente dura muito tempo a bateria. Lembrando que a minha bateria é uma de 5 mil miliamperes, tá? Desse celular aqui. Então a lógica era pra durar bastante já pela base dele, né? Então eu tive um desempenho bem legal na bateria. Passado algum tempo, eu retornei ao Stock Room. Porque daí eu fiquei sem carro. Eu comentei isso com vocês. Eu tive que retornar pro Stock Room. Botar do Motorola lá bonitinho, né? E aí eu fiquei umas três semanas ali com a Stock Room, tá? Então a bateria durava 24 a 29 horas. Mais ou menos, esse era o tempo que durava. Um dia, um dia e algumas horas. Mesmo eu deixando o celular desligadinho de noite, ele tava ligado, obviamente. Só que sem uso, eu ia dormir, sei lá, com 80%. Quando eu acordava, eu tava em 65, tá? Então ele comia a bateria mesmo assim. Então, enfim. Na GSC ela melhorou muito essa parte de bateria pra mim, tá? Mas não quer dizer que você pode melhorar. Eu tenho um amigo que ele tem um Xiaomi, né? E ele instalou, depois de eu encher o saco dele, ele instalou o GSI. E ele teve também uma melhor muito grande nessa parte de bateria, tá, pessoal? Sexto ponto aqui. Eu consegui perceber a fluidez do negócio. Como eu falei. Ah, Jeff, mas isso não é muito controverso? Controverso? Porque você falou que trava aqui em background alguns aplicativos. Quando tem muito aplicativo aberto. E você percebeu a fluidez? Isso é controverso, Jeff. Olha só, calma lá. Quando você tá usando ali, tipo, não tá com 65 mil aplicativos abertos. Ele vai ter uma fluidez muito melhor que da Stock, tá? Porque a Stock ela vem com uma porrada de coisa. Executando em background, tá? Principalmente aplicativos do Google. Facebook e um monte de outras coisas. Já uma GSI. Qualquer GSI, tá? Na maioria dos casos, ela já vem bem menor. Bem mais enxuta. A Lineage OS, por exemplo, ela vem bem enxuta. Vem com alguns programas ali somente. Então vai ter uma fluidez muito grande, tá? Você vai conseguir ver essa fluidez de início já. Executou, você vai ver que o negócio ali flui muito bem, tá? Então é um ponto ali que eu não posso deixar de dizer, tá? É mais fluido sem dúvida, beleza? Mesmo rodando minha tela em 60 Hz, que tem 60 e 90 no meu caso, eu percebi a fluidez que teve ali a GSI. E aí E aí